Em que eu saí de casa Por onde você for eu sigo como os pensamentos sempre onde eu estiver Em minhas orações eu vou pedir a Deus que ilumine os passos seus Eu sei que ela nunca compreendeu os meus motivos de sair de lá Mas ela sabe que depois que cresce o fim vira passarinho e quer voar Eu bem queria continuar ali, mas eu ensino que me contrariar E o olhar de minha mãe na porta eu deixei chorando a minha vez soar Minha mãe naquele dia me falou do mundo como eu queria Parece que ela conhecia cada pedra que eu iria pôr Sempre ao lado do meu pai na pequena cidade ela jamais está aí Ela me disse assim, meu filho, a contigo que esse mundo inteiro sei Eu sei que ela nunca compreendeu os meus motivos de sair de lá Mas ela sabe que depois que cresce o fim vira passarinho e quer voar Eu bem queria continuar ali, mas eu ensino que me contrariar E o olhar de minha mãe na porta eu deixei chorando a minha vez soar E o olhar de minha mãe na porta eu deixei chorando a minha vez soar